Olá, sou André Gustavo de Oliveira, estudante de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Física da UFSC sob orientação do professor Dr. Paulo Henrique Souto Ribeiro, no Laboratório de Ótica Quântica, que em conjunto com o Grupo de Informação Quântica do Sul, investiga aspectos teóricos e experimentais da ótica, computação e informação quântica. Em nosso laboratório, os principais objetos de pesquisa são as correlações e estrutura da luz produzida por uma técnica chamada conversão paramétrica descendente, assim como suas aplicações. Nós exploramos esta técnica em dois regimes distintos. O primeiro regime de emissão espontânea, que ocorre ao incidirmos luz de um face laser de bombeamento, ou pump, é um cristal não-linear, onde uma pequena fração dos fótons deste campo eletromagnético decai em pares de fótons, com cada par conservando energia e momentum do fóto original. Como esse é um processo de emissão espontânea, sua descrição é puramente quântica. As excitações produzidas neste processo populam modos que chamamos de sinal, ou signo, e complementar, ou aivler. E estas excitações apresentam correlações em diversos graus de liberdade, como instante de criação, polarização e momento linear e angular. Estas correlações são recursos quânticos amplamente explorados nas áreas de criptografia, computação e informação quântica. O segundo regime é conhecido como conversão paramétrica descendente estimulada, e é atingido ao inserir de forma adequada um segundo face de laser na fonte de conversão paramétrica, o qual induz maior produção de luz em modos definidos pelas características deste face, através do mecanismo de emissão estimulada. Usualmente este laser estimulador define o modo sinal, e por conservação de energia, também induz maior produção de luz no modo complementar. Embora as intensidades mais altas ofusquem características quânticas, ainda assim podemos explorar efeitos interessantes, como correlações em diversos graus de liberdade, como polarização e estrutura espacial dos feixes produzidos. No meu projeto de pesquisa visamos, utilizando a conversão paramétrica descendente estimulada, explorar alguns destes efeitos, como a reversão temporal ou conjugação de fase de campos óticos, em conjunto com feixes estruturados conhecidos como feixes fortes e vetoriais, nos quais a estrutura espacial e de polarização dos feixes estão acopladas. Tanto a conjugação de fase quanto os feixes vetoriais apresentam diversas aplicações em comunicações óticas e metrologia, e a interseção destes tópicos com a conversão paramétrica descendente apresenta novas aplicações e objetos de investigação científica. Essas investigações já renderam resultados, tanto teóricos quanto experimentais, alguns já publicados em periódicos especializados e outros ainda em fase de produção. Mas o trabalho continua e buscamos utilizar os conceitos aprendidos para formular e demonstrar novas aplicações da luz produzida por conversão paramétrica descendente, contribuindo assim para o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Obrigado pela atenção!